Música Tô com o aniversariante aqui, Jefferson de Almeida E hoje ele mandou um whats pra mim E falando assim, cara, eu fiz essa festa em um mês Mas ele tem uma facilidade de fazer festa Porque ele tem esse dom E ele falou, a festa vai estar mais glamourosa E realmente você tinha razão Tua festa tá linda, parabéns pelo seu aniversário Parabéns por esse momento de confraternização Que você proporciona pra todos os seus amigos E hoje no ambiente, como você falou, glamouroso Obrigado, Zé, muito obrigado Com esse carnaval no início de fevereiro O meu aniversário em seguida, em março Ficou muito corrido, mas graças a Deus deu tudo certo Mais um ano, 26º E que vem aí muito mais anos com festa Pra você dar essa oportunidade pra gente se divertir aqui Né, meu jovem? Se tem alguém que gosta de aniversário, sou eu, né? Por isso, ele merece os parabéns E vamos continuar vendo essa festa linda aqui Valeu! 26ª edição, aniversário Jefferson de Almeida Eu estou aqui com a série humanista Patrícia Farago Que já participou de 24 comemorações Cara, vai entrar pro livro dos recordes, não vai? Com certeza, né? Eu e o Jefferson já é uma amizade de longa data E é assim, um prazer E é um amigo do coração a gente poder estar tanto tempo Fazendo aniversário pra uma mesma pessoa, né? Eu falo pra ele que todo ano ele casa sem ter a noiva, né? Falo pra ele, vamos casar meu filho Porque, né, o aniversário Mas é muito bom a gente poder estar comemorando o aniversário dele aqui E eu desejo milhões de felicidades E que ano que vem nós estejamos aqui de novo, entendeu? Comemorando com ele Com certeza, um recorde desse é sempre bom ter, né? E a festa mais bonita esse ano, você viu? Você achou? Que bom! Que legal! A gente sempre procura estar melhorando A gente sempre procura estar inovando Colocando as coisas que eles gostam O que é importante pra ele Que é isso que é importante Festa de aniversário tem que ter a cara do aniversariante Então é isso aí Ela que é responsável pelo cardápio dessa noite Que aliás, eu já comi o bacalhau Que tava uma delícia a entrada E também uma barquinha com um shiitake Isso, mix de cogumelos Isso aí, que já abriu meu apetite Pra daqui a pouco ter O que nós vamos ter aqui? Conta pra nós Ah, hoje nós vamos ter um jantar em tratado maravilhoso Uma massa Que foi sugestão do nosso aniversariante Ele ama damasco Então viemos com uma proposta de um em tratado super diferente Um filé super saboroso E foi uma escolha do nosso aniversariante Que maravilha O Marla, você sabe que pra uma festa Dá certo, ela tem que ter toda uma energia e sinergia E a gastronomia faz muito parte disso Né? Como é que vocês pensaram essa interação Pra ser um sucesso como tá sendo hoje? Ah, com certeza A gente vem fazendo um trabalho O Jeff, com certeza Eu falo assim Acompanhar o bom gosto dele É algo realmente Então assim Eu sempre faço viagens antes do aniversário dele E aí eu trago algumas propostas E aí nós fechamos em reuniões E ele vai dando sugestões Então assim É tudo baseado nos menus Que eu, né? Dos restaurantes que eu frequento De fora, dos eventos Então você tá me dizendo o seguinte Que as festas que você faz São festas personalizadas Exatamente Essa é a ideia São festas personalizadas Um menu, ele vai ser sempre diferente do outro Então, por exemplo Um casal de noivos A gente sempre procura personalizar o menu Trazer algo que remete ali A personalidade, né? Do aniversariante Ou do casal Ao meu lado Luiz Otávio Que é CEO da Joy E ele vai desejar também Um feliz aniversário Para o nosso amigo Jefferson de Almeida Jefferson Um super parabéns pra você Com muitas felicidades Muitas alegrias Que papai do céu Continue lá com a mão dele sobre você Trazendo proteção Saúde Nós e todo o time da Joy Estamos aqui Prestigiando o seu aniversário E comemorando junto com você Um fortíssimo abraço, hein? Fica com Deus Ao meu lado O Dr. Estevam Molica Que está participando dessa festa maravilhosa Do Jefferson de Almeida E ele também faz parte Do contexto da festa Porque eu vi No cardápio Estúdio Oral Sempre inovando Sempre trazendo o que há de melhor Para as pessoas Conta essa novidade Do que está no cardápio E já aproveita e deixa um parabéns aí Para o nosso amigo Jefferson A gente é parceiro do Jefferson Eu ia falar milhões de anos Não, há algumas décadas, né? E aí a gente resolveu participar do cardápio No cardápio a gente colocou um fiocard Um fiocard É um cartão de crédito Que tem 10 metros de fio dental Nada melhor do que um cardápio Para ter um fio dental Né? Então lá, Estúdio Oral O nosso toca de amor Porque além de Do Jefferson ser um grande amigo Né? A gente coloca a humanização No Estúdio Oral Grupo Em todos os lugares É aqui Nada melhor do que humanizar Jefferson de Almeida Estúdio Oral Com o nosso toca de amor É por isso que a gente está junto dele Com ele no cardápio desse ano Certinho, meu Fazendo sucesso E vamos parabenizar o Jefferson Por mais um ano de vida aí Que faz a gente ficar feliz Participando dessas festas dele Meu amigo Jefferson Você sabe A minha gratidão por você A gente está junto nessa parceria E na vida Por muitos anos Eu quero muito Que Deus te abençoe Infinitamente Você merece Você é um cara íntegro Você é um cara Muito responsável Com o seu trabalho E tem a ver muito Com o que a gente faz Dentro de Campo Grande Né? É por isso que a gente está sempre junto Beijo para você sempre Conversar com a ID Melk Responsável aqui pela lista de presentes Da festa do Jefferson de Almeida Queria saber como é que você está vendo essa festa hoje Que está maravilhosa Né? No meu ponto de vista E como é que foi Né? A sua lista de presentes O que você ofereceu Porque o Jefferson adora ganhar presente Sabia disso? Ele adora E ele tem muito bom gosto Foi um prazer imenso recebê-lo lá Ele como sempre Muito agradável Muito querido Nós fomos conversando Eu fui entendendo O que que ele gosta O que que ele mais gostava Tudo que ele ama E ele é assim Como a Casa Melk Que adora conchego Adora família Adora bons momentos Adora uma mesa bem posta Então foi muito fácil A gente perceber tudo o que ele queria E montar a lista junto dele E com certeza eu acredito Que para ele ter escolhido você Porque os seus produtos Estão de primeiríssima qualidade Eu procuro sempre buscar Produtos que atendam A expectativa das pessoas E principalmente Que sejam coisas diferentes Que você não costuma ver todos os dias E lá na loja Assim você Eu atendo Vários tipos de Públicos assim Com necessidade Às vezes você quer um presentinho Às vezes você quer um presentão Tudo você encontra lá Tudo Né? E lá você vai ser sempre recebido Como se fosse na minha casa Esse aconchego E essa coisa de lar É que estão presentes lá Então assim A gente tem um jardim maravilhoso Como se fosse uma casa Uma fonte gostosa Que eu tenho recebido Muitos elogios Né? Que a gente senta lá Num fim de tarde Que é muito gostoso No inverno A gente acende a lareira Fica lá Porque esse aconchego E receber Cada cliente Como se eu estivesse recebendo Na minha casa Isso é sensacional E é tudo que eu queria Fico imaginando Que quando a gente Compra um produto Da tua loja Né? É uma extensão De todos esses sentimentos Exatamente É Como eu falo É da minha casa Para a sua casa Entendeu? Exatamente Você captou É a extensão E eu fico tão feliz De ter um pedacinho Da minha casa Na casa de cada cliente Maravilha A festa continua E vocês vão conferir Tudo por aqui Vou conversar com a Yasmin Dos 5 minutinhos Café E saber Yasmin O que você trouxe Para a festa Aniversário do Jefferson Porque o Jefferson Sempre gosta de inovar E para ele ter escolhido você Com certeza Seus produtos São de primeiríssima qualidade Olá Boa noite Então Nós trouxemos A lembrança Do bolinho de chuva Aquele afetivo Sabe? Aquela lembrança afetiva Do bolinho de chuva Que será servido aqui Mais o nosso caputino Da casa Ele é preparado Uma receita exclusiva Né? Nossa E vai ser servido Aqui também Conta pra gente Um pouquinho O que que tem Nessa mesa aqui Ó Tem algumas coisas aqui Fala pra mim Aqui será feito O caputino Aqui nós temos Um pé de moleque Caseiro Um moedor de café E ali o café Expresso Com alguns Mimos Que seriam Os docinhos Mas esse daqui É o buffet Que trouxe Yasmin E você atende Festas de aniversário Casamentos E também festas corporativas Sim Nós fazemos Coffee break Nós atendemos As empresas Com coffee E agora A novidade é essa Do café Nas festas E além de tudo isso Que ela já faz Ainda tem Cesta de café Da manhã É isso mesmo? Isso mesmo Você pode personalizar Sua cesta De café da manhã E presentear Quem você ama Cara Cinco minutinhos E o café Resolve tudo Música 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 Música